Olha só, Três Lagoas é uma cidade que tem gente de tudo quanto é lugar, não é mesmo? Isso não é novidade nenhuma, mas você já parou para observar quantos imigrantes há em nossa cidade? A repórter Tati Simo preparou uma matéria falando sobre empreendedorismo pelas mãos dos estrangeiros. Roberto Pérez Galindo, 44 anos e sempre trabalhou no segmento da construção civil. O que a história dele tem demais diante de centenas de outros trabalhadores? Bom, a de que o seu Roberto atravessou o Atlântico para melhorar de vida já seria um motivo e tanto. O seu Roberto é espanhol, veio de Almeria, no estado de Andaluzia, na Espanha. Lá e cá, ele já fez de tudo um pouco. Trabalhou como encanador, eletricista, azulejista, pintor e acredite, até como barbeiro e caminhoneiro. Decidiu em 2007 que era hora de vir com a esposa, treslagoense, e com o filho para o Brasil. Ou melhor, para Três Lagoas. Decidi venirme para cá porque na Espanha havia muita crise. E eu tinha a construtora na Espanha e fiquei parado cinco anos, sem trabalhar. Só pegando dias salpicados. Aí, vendi tudo, vendi tudo e falei para a mulher, vamos para Três Lagoas, porque minha mulher é daqui de Três Lagoas. Atualmente, o seu Roberto está tocando uma obra no Jardim Morumbi. Ele trabalha sozinho, sem nenhum ajudante, na fase de acabamento e de revestimento do imóvel. E atua dentro da lei, completamente formalizado. Há 12 anos no país e é MEI, microempreendedor individual. Tem muitas oportunidades, o que passa é que tem que estar qualificado. Para trabalhar tem que estar qualificado, é o difícil. Falta serviço para o senhor aqui? Nunca faltou, nunca faltou. Llevo aqui 12 anos e llevo 13 trabalhando. Nunca faltou, nada, nunca fiquei um dia parado. Ele não está sozinho nessas estatísticas. São 9.313 microempreendedores individuais registrados em Três Lagoas atualmente. 35 deles vindos de outros países. A maior parte é composta por haitianos, são 11. Depois, trabalhadores vindos de Senegal. Portugal, quatro naturais do Uruguai. Chineses e colombianos aparecem empatados na sequência. E os motivos pelos quais esses imigrantes vêm para o Brasil são diversos. Muitos vêm fugindo de guerra, outros de desastre natural e outros como a história do seu Roberto, que veio por conta de uma crise econômica que o país de origem dele, a Espanha, enfrentava no ano de 2007. Em 2006, Portugal e Espanha atravessaram uma terrível crise financeira. O Roberto foi impactado com ela. Vendeu tudo o que tinha e veio tentar a vida com a família em Três Lagoas. A analista de relacionamentos e negócios do SEBRAE, Ana Flávia Reis, avalia que o Brasil é um país de oportunidades. E por isso, atrai tantos imigrantes como o seu Roberto. O Brasil é um país de oportunidades, um destaque aqui para a nossa região, do Mato Grosso do Sul. Então, acredito que esse seja o principal motivo que estrangeiros procurem o nosso país para empreender. Muitos vêm de situações mais complicadas, situações de guerra em seus países, de catástrofes naturais. Então, acredito que isso é um dos motivos que atraem esses imigrantes para cá. Principalmente na área de serviços, serviços, comércio, algumas indústrias também. Isso aí, a regra é válida para todos, não só para os estrangeiros. Mas a gente tem visto bastante a área de comércio, ambulantes também, que tem formalizado aqui no SEBRAE. E até na construção civil. Com certeza, até na construção civil, que a gente considera como a prestação de serviço, que é o que mais a gente formaliza aqui. Para se formalizar, o empreendedor imigrante precisa cumprir algumas exigências. Primeiro, ele tem que ter residência fixa no Brasil, ele tem que ter o visto permanente. E para formalizar como empreendedor individual, nós aqui do SEBRAE, a gente precisa do CPF dele, precisa do registro nacional de estrangeiro, é uma carteira nacional de registro estrangeiro, e o comprovante de residência fixa. Tuve coragem de vir para cá, e aqui estou, e aqui ficaré, até agora mesmo, ficaré por aqui mesmo, sim.